Se eu tivesse apostado eu perderia com certeza Só por causa disso gente Não Ferrou isso, força, vem Ferrou Vem, vem, vem Vem, só um passinho pra frente, vem Vem, só um passinho, vem Vem aqui minha patinha, vem na minha patinha, vem Vem isso, força, faz cara de macho, vem Vem cá Você consegue, vem Não, não pode pensar, só tem que vir, vem Se eu não tivesse vendando eu arriscaria Tô todo cagado Tô todo cagado Essa cueca aqui, essa cueca Ela vai ser com certeza acabada fora Tem outra Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tchau 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 Tchau